Em vídeo recente falei sobre o mais novo caso de doping no UFC envolvendo TJ de Lachó que agora é ex-campeão peso gala uma vez que ele se adiantou e abriu mão do cinturão que o UFC já ia tomar de todo modo eu disse também que a minha principal escolha para preencher esse vácuo, preencher esse título vago seria casar Henry Serrudo, campeão peso mosca que nocauteou TJ de Lachó em questão de segundos e naturalmente teria uma luta com 61kg para conseguir o segundo cinturão na sequência contra Marlon Moraes aí sim o desafiante número 1 dessa divisão que bateu 4 adversários ranqueados em sequência nocauteando 2 e finalizando 1 e essa é exatamente a mesma linha de raciocínio adotada por Dana White, presidente do UFC que disse o seguinte à ESPN agora eu tenho um plano, acredito que faremos Marlon Moraes vs Henry Serrudo pelo cinturão vago dos galos os dois queriam muito essa luta e me parece uma ótima luta na sequência a Dana também deu uma boa notícia para os pesos moscas parece que essa categoria não vai ser encerrada pelo menos por agora porque Dana White disse que também quer fazer Jussier Formiga que venceu o Davidson Figueiredo no último sábado contra Joseph Benavides, uma segunda luta entre eles já que o americano venceu a primeira para determinar o desafiante número 1 até 57kg e aí desafiar o Henry Serrudo que mesmo se perder para o Marlon ainda vai ter o cinturão dos moscas no programa do Ariel Hawane hoje inclusive Marlon e Serrudo já começaram um trash talk em uma provocação marota, o brasileiro mandou o seguinte, abre aspas não é um jogo, você está tentando tirar comida da minha família, está tentando tirar o meu sonho eu vou te ferrar cara, você viu as minhas lutas, não é engraçado, vou botar você para dormir no Twitter Serrudo já tinha mandado o seguinte, abre aspas eu fui o mais jovem campeão olímpico da história dos Estados Unidos no wrestling eu sou o campeão peso mosca do UFC e acabei de nocautear um atleta dopado em 32 segundos você acha que eu tenho medo do ex-campeão do World Series of Fighting? risos eu cheguei a sugerir esse duelo para o UFC 237 no Rio de Janeiro, que rola no dia 11 de maio caso o José Aldo não pudesse enfrentar o Alexander Volkanovski mas o ex-campeão do peso pena acabou de sair, teve alta do hospital parece que está tudo bem com ele e a luta vai rolar sim então não tem tanto um senso de urgência para Marlon, Moraes e Henry Serrudo podem casar com mais calma e o boato no momento é que eles vão se enfrentar em 8 de junho no UFC 238 o pay-per-view seguinte que já tem uma luta por cinturão marcada Valentina Tchavchenko vs Jessica Ai mas a pergunta de 1 milhão de dólares é como é que o Serrudo e Marlon Moraes se encaixam tecnicamente? em primeiro lugar, claro, vai ter uma pequena diferença de tamanho o Serrudo vem da categoria de baixo, tem 1,63m de altura e 1,63m de envergadura já o brasileiro tem 1,68m de altura e 1,70m de envergadura em pé, claro, que Marlon Moraes é o striker mais dinâmico, mais experiente e mais completo tem um arsenal de golpes muito maior, ajoelhadas, cotoveladas, chute alto, chute na linha de cintura, chute baixo ele é muito letal com muitos golpes diferentes e o Serrudo é mais um boxeiro e essa constatação de que se fosse uma luta de kickboxing ou até mesmo uma luta de MMA disputada 100% do tempo em pé daria uma vantagem boa para o brasileiro ela é muito simples, baseada em lógica e tempo Marlon Moraes treina o Muay Thai, faz sparring desde a infância lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, com seu amigo Edson Barbosa e o Henry Serrudo afia suas mãos há pelo menos 6 ou 7 anos e é muito impressionante no nível que o Serrudo alcançou em tão pouco tempo só mostra como ele é uma esponja, aprende muito rápido todos os fundamentos que não são até do wrestling e quanto ele é virtuoso como ele é um cara que nasceu para os esportes de combate ninguém é campeão olímpico tão jovem sem ter muitas facilidades inclusive a mental, a psicológica, de não sucumbir sob pressão a força de vontade de treinar todo dia um pouco mais e mais é realmente um cara diferenciado ainda assim, Serrudo não é de fato um striker ele precisou misturar as ações contra o Sérgio Pets a gente viu ele perdendo uma luta que foi disputada majoritariamente em pé contra o Joseph Benavides sendo nocauteado pelo Demetrius Johnson e claro, por mais que ele tenha todo o mérito do mundo de ter nocauteado o TJ de Lachó não dá para tirar o fator corte de peso da narrativa por mais que Serrudo seja preciso e tenha ponte de Lachó estava mais vulnerável do que nunca perdeu mais de 10% do seu peso estava desidratado não estava em boas condições de se recuperar de qualquer tipo de baque eu até gosto das chances do Serrudo até apostaria nele eventualmente numa revanche com 61kg mas eu tenho certeza absoluta que seria uma luta diferente em que o de Lachó não cairia no primeiro soco então fazendo esse asterisco aí para o de Lachó dá para dizer que o Henry Serrudo nunca pegou um striker tão dinâmico, tão letal e nocauteador com várias armas diferentes quanto o Marlon Moraes e vale lembrar que o wrestler Aljamão Sterling quando tentou encurtar a distância e entrar em queda engoliu um joelho e caiu morto por outro lado também Marlon Moraes nunca pegou ninguém nem perto do nível do wrestling do Serrudo e já foi quedado duas vezes pelo John Dodson e a distância do wrestling de um para o outro é um oceano Atlântico então surgem duas perguntas e uma se por um lado será que Serrudo tem boxe suficiente para aguentar a trocação com o Marlon quando a luta estiver em pé e será que o Marlon tem defesa de queda para aguentar as tentativas de quedas do Serrudo porque se o brasileiro não parar em pé não adianta ter a melhor trocação do mundo ele também vai estar lutando temeroso e Serrudo tem a seu favor o famoso benefício da dúvida será que ele vai trocar comigo ou o que dá então o Marlon provavelmente vai lutar com a guarda um pouco mais baixa para estar com a mão em posição para defender queda vai jogar um pouco mais na distância um pouco mais arqueado ou seja, ele não vai trocar com a desenvoltura se ele estivesse enfrentando outro striker e aí a mão do Henrique Serrudo pode entrar também lembrem por exemplo de Habib Nurmagomedov versus Conome Gregorin que o Conome Gregorin levou um knockdown do Habib exatamente porque estava em pânico de ser quedado e aí a mão entrou limpa enfim, acho uma luta extremamente equilibrada que é muito fácil você criar uma narrativa que favoreça qualquer um dos dois lados então eu boto aí 50% para cada um e o Brasil tem aí a chance de tentar reaver um dos cinturões masculinos a gente não tem um campeão linear desde julho de 2016 quando o Ed Alvarez nocauteou Rafael dos Anjos sendo que meses antes Steve Miotic já havia nocauteado Fabrício Verdum mas enfim, vocês acham que tem um favorito claro para essa luta? comentem livremente aqui embaixo no vídeo se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha essa semana tem bate-papo todo dia estamos chegando aí a 100 mil inscritos e quando bater a marca também tem novidade no canal fechado? um grande abraço a todos meus amigos e até a próxima e aí e aí e aí e aí